Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio Mandar um salve aí pros motociclistas viajantes de escada O Tony e a Maristela, seus amigos lá da cidade de escada E também os amigos do Silvano, lá de Ribeirão Mandando aquele salve pro Silvano Tá aí com a VESA X300 Ele não pôde vir dessa vez por causa do trabalho Mas na próxima estaremos juntos Alô Silvano Mandando também aquele abraço pro Laranja Mecânica Na sua CB500X Salve também pro meu amigo Luiz Carlos Alimotos Na sua F800R Salve também para o Euclebson Barros Canal 2 Rodas Estradeiro E sua VESA X1000 Também um abraço pro meu amigo Queiroz E seu gol? Ha ha! E lá no Rio de Janeiro Aquele salve pro Jotal Rodrigues E sua VUCA 650S Estamos passando aqui na BR-101 Sentido Norte No município de Abreu e Lima No estado de Pernambuco Quero mandar um salve também pro meu amigo lá da Bahia Da cidade de Salvador É ele Voz de Locutor Marcelo Faria MF1000 Salve meu amigo Tá de capacete novo aí Um LS2 Muito top Escamuteável Abre 180 graus Gostei do capacete viu Quem sabe aí Estarei comprando um aí Pra minha esposa Já comprei o meu né O meu fechado Tô gostando muito dele Ele é bem leve Mas aí Vamos na loja aí Ver Testar isso aí Que eu gostei dele também viu Vou mandar um salve também Pro lado de Portugal O russo MT Tem uma MT03 Ah sim Lembrando que o Marcelo Faria Tem uma Tem uma Honda CB1000 A moto é top Manda um salve também pro Magneto Tem um canal aí Que faz muitas lives Quem gosta das lives Passa lá no canal dele Dá um salve também lá pro Japão né O canal Skywave 400 LTD ABS É uma salve Tem um canal também muito interessante Quero mandar um abraço O nome do canal se chama As faces do poeta Passa lá e curte lá as poesias Aqui em Pernambuco também tem o canal Hércules na estrada Aquele abraço Hércules Um abraço também para o Patrick Motovlog E outro abraço vai para o Alberto Paiva O Alberto Paiva também tem uma CB500X E também um abraço para o Michel Silva Quero mandar um salve também para o André Explorer Ele agora está curtindo aí as estradas brasileiras aí De caminhão Neste vídeo A câmera está posicionada no capacete da Garupa E você pode observar A minha pelotagem né O modelo do capacete né O capacete LS2 Muito leve esse capacete Eu adorei E também Alguns lances dos bauletos laterais né Dá pra ver aí Quando a minha esposa baixa a cabeça Dá pra ver os bauletos E você vê aí A movimentação no trânsito Dá pra curtir a moto tranquilamente Estes são o Tony e a Maristela Na sua VES 650 Novíssima Apenas com 300km rodados Nesse momento aí Eles me fizeram o convite Para ir até a praia de carne de vaca Lá no município de Goiana Pernambuco Quando o Tony e a Maristela Compraram sua primeira VES Eu ainda estava com a XR E300 Cara E Eu não conhecia A VES 650 E quando eu vi Eu gambei na moto Era uma moto muito bonita Sem falar do desempenho E da qualidade De uma Kawasaki Recentemente O Pedro Do canal Laranja Mecânica Fez uma belíssima viagem Passando pelo litoral Malagoano Pelas belíssimas praias Praia do Gunga Praia do Patacho E fechando a viagem Lá em Maceió Na orla de Pajussara Curtindo a orla Curtindo o lugar E curtindo a culinária De Maceió Se você ainda não assistiu Passa lá no canal Laranja Mecânica E assiste lá A sequência de vídeos Foram vários E ficaram top Viu Pode passar lá Mandando um salve também Para meu amigo Flávio Flávio que tem aí A Rocket 3R Na moto que é um monstro Hahaha Não salve também Para o meu amigo Gleitson Gleitson tem uma XRE300 Show de bola Meu velho Aqui no canal Tem uma playlist Chamada Expedição R.N Eu passei por lugares Maravilhosos No Rio Grande do Norte Incluindo O Chapadão Lá em Pipa Marco Zero Da BR-101 E São Miguel do Gostoso Lugar é top Muito top Para quem não é daqui Essa entrada aí A direita Logo mais à frente Pronto ali Onde o carro entrou É a entrada que vai Para a ilha de Itamaracá Show de bola O lugar lá É maravilhoso E tem vídeos Aqui no canal Tem uma série De vídeos aí Só ali Da ilha de Itamaracá Passando em alguns lugares E em especial A localidade De Vila Velha Tem uma visão Espetacular Do canal De Santa Cruz Faça críticas Construtivas As críticas Negativas Serão Automaticamente Descartadas Descartadas A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.